Manda um report, conversa agora com o Eduardo Carvalho, presidente da Epinix Brasil, empresa global de data centers, que fala da expansão da economia digital no Brasil. Eduardo, tudo bem? Como vai? Tudo bem, boa tarde. Prazer estar aqui com você de novo. Ótimo. Meu caro, em poucos meses, a expansão digital se tornou um processo inevitável para as empresas. Há estudos estratégicos que indiquem a manutenção dessa tendência? Qual é o quadro que você imagina que você vislumbra para o futuro a médio e longo prazo? Vamos lá. Depende do setor, porque há setores que aceleraram esse processo. Por exemplo, supermercado. O supermercado não tinha como cor as vendas online. Da pandemia para cá, do início da pandemia para cá, isso se acentuou e se tornou uma forma viável para o supermercado de vender os seus produtos e para o consumidor de ter os produtos do supermercado. Essa tendência vai mudar? Deve mudar um pouco, sim. Deve, no final da pandemia, eu acredito, que nós voltemos a ir aos supermercados. Porém, a comunidade pelas compras online, elas vão continuar. Eu tenho para mim, como consumidores, como minha mãe, por exemplo, uma mulher de 82 anos, que ia ao supermercado todas as semanas fazer sua compra, ela deve diminuir esse fluxo, colaborando, inclusive, para a mobilidade urbana. Então, assim, essas transformações serão inevitáveis. E há outros setores também que aceleraram essa transformação. O supermercado é um deles, o restaurante é outro. Então, o setor de restaurante, ele teve que acelerar, inevitável, porque senão morreria. Alguns morrerão. Mas boa parte está fazendo suas vendas por aplicativos e vendas online também, através de WhatsApp, inclusive. E como a mudança de comportamento, mudança acelerada de comportamento do consumidor, vocês passaram a atender algum segmento ou empresa que estava muito defasado ou que não estava na mira de vocês? Como é que é isso? Alguns setores tiveram que acelerar as mudanças. Você pega o setor educacional, por exemplo, e isso em colaboração com a regulação, as leis não permitiam, por exemplo, que as aulas fossem online, em um percentual X. A medicina, a mesma coisa, as consultas online. Não era permitido anteriormente. Com a regulação permitindo, com as leis permitindo que isso mudasse, esse setor se reinventou. Isso não quer dizer que, pós pandemia, nós paremos de ir às escolas. Não, mas eu acho que um mix vai sim afetar o setor. Vai ter metade das aulas online ou 70% das aulas online, por exemplo. No mesmo jeito, as consultas online, a telemedicina. Com a regulação mudada, muitas consultas estão sendo feitas online. A minha endocrinologista, por exemplo, tem feito consultas online, quase 100% delas. Então, sim, há setores que vão se transformar. Eu acho que a mudança de hábito vai vir mais acentuadamente pós pandemia. Com o home office, houve um crescimento dos ataques hackers. Isso foi constatado. Como é que você se lida com esse problema na ponta, com o cliente? Vocês, eu sei que estão protegidos. Mas uma parte do business de vocês também diz respeito ao cliente estar funcionando bem. Sim. Como é que vocês atuam junto aos clientes? Como é que vocês orientam os clientes? A primeira orientação que a gente dá é a educação ou a reeducação do usuário. Um dos pontos mais críticos que tem nessa cadeia de segurança são os usuários. Como é que eles se comportam? Que site eles acessam? Quais dispositivos eles acessam? Quais e-mails eles abrem? Então, isso passa por uma educação muito forte. Obviamente que o mercado consegue oferecer também, através de dispositivos de segurança, hardware, firewalls e outros produtos de segurança. Mas o ponto principal aí é o comportamento do usuário. Esse sim precisa ser olhado de perto e reeducado. Porque qualquer clique que ele dê, independente do nível de segurança que ele tenha, ele pode estar afetando e pode estar distribuindo as senhas deles para um hacker. Quando você faz a educação do usuário, quero crer, corrija, mas assim, isso também passa pela educação da família do usuário. Porque você tem uso de rede doméstica hoje. Muita gente que está em home office, muitos, inclusive, pessoas que trabalham para seus clientes, ele está em casa utilizando a rede doméstica dele. Tudo bem, ele usa a rede doméstica para acessar a rede da empresa. Essas redes não são dedicadas ponta a ponta. Só que nessa rede doméstica, o filho dele está baixando o jogo, o filho dele, a filha está olhando não sei o que, a esposa, o amigo. Você tem que também educar esse pessoal? Existe um trabalho de preocupação em educar quem compartilha a rede doméstica desse profissional? Sem dúvida nenhuma. Esse é um dos pontos maiores de falha. Eu tenho até uma história muito engraçada, um passado muito recente. A minha mãe veio com um e-mail, uma mulher de 82 anos, que teria um dinheiro a ser recebido por ela em um e-mail que ela recebeu. Eu falei, mãe, não clique nisso, por favor. De Dubai ou de qualquer outra parte do mundo. Eu falei, não clique nisso. Mas, assim, isso desperta mesmo a curiosidade de vários usuários. Ninguém é obrigado a ter o conhecimento que nós temos em relação à segurança. Outro ponto, por exemplo, eu já recebi vários WhatsApps com pedidos de senha. Só que nós temos dispositivos de detecção. Hoje, por exemplo, a Equinix, como é que ela se protege dos usuários paralelos da rede residencial? Ou seja, eu posso estar aqui, eu posso ter quatro, cinco filhos que estão fazendo aula online e acessando a mesma internet minha. Mas qual que é a diferença? A gente tem uma VPN que a gente homologa a entrada via token, via um processo de entrada na nossa rede que não permite que qualquer usuário faça isso. Então, nós temos os limites. Agora, a reeducação paralela, eu chamo, que são das pessoas que convivem com você, é fundamental que você limite esses acessos via um firewall. E existem essas soluções, empresas estão oferecendo esse tipo de solução para o mercado residencial. Invariavelmente, alguns provedores oferecem o link, a conectividade, mas também oferecem dispositivos de segurança para a sua rede. Essa questão de segurança digital, ela tem que ser debatida na escola? Hoje que nós estamos trabalhando com educação remota, ela tem que ser... Inevitável, inevitável. Ela precisa ser debatida de uma forma ampla. Não só pela segurança de dados, mas pela segurança também das crianças e dos adolescentes que usam a rede. Porque há todos os tipos de crime dentro das redes de internet hoje. E muitos crimes são de uma gravidade enorme. Nós temos crimes de assédio, nós temos os crimes de invasão de contas bancárias, e entre vários outros que existem. Então, ele passa, sim, a ser até um dever cívico, e eu acho que isso deve ser pauta constante nas escolas. Por quê? Porque daqui para frente, eu diria que o uso de plataformas de ensino à distância vem em uma velocidade crescente. Então, para que o usuário tenha uma maior performance, uma melhor performance, isso aí está intrinsecamente ligado à segurança que ele vai ter. A continuidade dessa tendência, ela está intrinsecamente ligada à segurança. A quanto isso possa afetar ou possa instigar que as pessoas corram atrás de sites indevidos, etc. Então, a educação do usuário para a internet é fundamental daqui para frente. Há algum tempo você comentou com o Money Report que a expansão do home office passa pelos data centers. Sim. Os clientes precisam não só desse serviço. Mas qual a maior dificuldade, qual a maior dificuldade hoje daqueles consumidores, aquelas empresas que estão mais atrasadas no digital, o que eles levam para você? O que o pessoal que chega até você, que ainda está defasado, te apresenta? O que você tem que construir ao redor deles? A gente atua quase como um Trust Advisor das empresas em relação à transformação digital. Nós temos aí uma área específica que trabalha com clientes para nós adiantarmos a transformação digital, ou seja, para o cliente se adaptar à nova realidade, ao novo normal. Não gosto muito dessa palavra, novo normal, mas ela é apropriada para esse momento. Então, nós passamos a fazer uma educação, a fazer um aconselhamento para que as empresas acelerem essa mudança. Quando eu digo que hoje, mais do que nunca, os usuários finais estão passando por dentro dos data centers, é porque esses dispositivos todos de mídia social, e hoje nós temos muita live acontecendo, talvez aí tenhamos mais lives do que gente assistindo, proliferou realmente isso, é uma forma do mercado se comunicar hoje, são as lives, são os webinars e tal. Esses dispositivos todos estão dentro dos data centers. Se você pegar, por exemplo, mídias sociais, o Instagram, o Facebook e o LinkedIn, eles rodam dentro dos data centers. Boa parte deles dentro dos data centers da Epix. Se você pegar os dispositivos de videoconferência, como os da Cisco, do Google e o próprio Zoom, eles estão dentro dos data centers nossos também. Se nós pegarmos a entrevista do presidente do Zoom, recentemente, ele falaria que seria impossível ele ter hoje a performance que ele está tendo se ele não estivesse dentro dos data centers da Epix. Por quê? São estruturas descentralizadas. Para cada região, ele tem uma estrutura para atender. Por exemplo, para o Brasil, ele tem uma estrutura, ele tem uma estrutura para os Estados Unidos, ele tem uma estrutura que pega alguns países da Europa, abrigam soluções deles, da Ásia e a IDI. Então, eles vão estar passando necessariamente pelos data centers. Não há como não passar. Perfeito. Meu caro, muito obrigado. Mande Report conversou agora com o Eduardo Carvalho, presidente da Equinix Brasil, empresa global de data centers, que falou de alguns detalhes da expansão da economia digital no Brasil e no exterior. Semana que vem, a gente volta de novo a tratar desse tema por um outro viés e, assim, sucessivamente, por mais quatro sessões. Meu caro, muito obrigado. Carvalho. Eu que agradeço a você e a Mande Report. Estou inteira à disposição. É sempre gratificante estar aqui falando um pouco sobre transformação digital, interconexão e data center. Muito obrigado. Obrigado.